A galera do MC News Tá cobrindo tudo aqui A galera já fez um flash com ele já Ele já tá famoso já Que dança desgramada é essa dele Você vai querer dançar aqui também, negão? Não tô ouvindo não, fala direito Fala aqui comigo, vai Galer Aê, você é o doidinho de maçorão Peraí que ele é uma celebridade, é uma estrela Quem manda aqui é ele Quem manda aqui é ele Ele mandou parar tudo, eu parei É o seguinte Você foi chamado pra dançar Se você for cantar aqui, aí eu vou perder meu emprego Não dá, tá certo? Joga aquela dança que você tava dançando lá, certo? Você queria falar duas palavrinhas? A produção deixa? Não pode ali, a produção não deixa não Ah, não, isso aí pode, isso aí pode Eu já sei o que ele vai falar Agora eu tenho que falar isso mesmo Sou cantor e compositor Joãozinho Recordações e Trio da Ruana MC News, aquele abraço! Esse é o cara, o doidinho de maçorão Joga a dança dele, a dança, a dança, a dança Descansa um pouquinho, menino Oxi Que bicho doido, eu doido de maçorão mesmo Que bicho doido, eu doido de maçorão mesmo Como eu parei com ele Paro, paro Cuidado de lo que ela é igual